Música A maior pontuadora da Superliga, sacou na Amanda, Juma com passe na mão pelo meio, Milka bloqueada, passa a frente o Minas, 2 a 1, Karol Gatais com ponto de bloqueio. Questão estratégica da distribuição da Macris. O Fredaroit na mão da Macris, ela solta agora para Karol Gatais, uma jogada rapidíssima, quarto ponto do Minas. Conosco Ana Flávia Castro, Celso Ramos, a Maristela Ranieri. Sacou na Megan, Macris com uma das mãos, Karol Gatais, a bola toca no bloqueio, vai embora, tudo igual, 5 a 5. Karol Gatais disputando a sua sétima temporada. Sacou bem, Fridaroit melhor ainda, Karol Gatais, que defesa da Amanda Gabiru, se estica na Cristina, larga, Karol Gatais bota para o alto. Camila Mesquita, a meia força defendeu a Amanda, bola para a Ana Cristina, mais uma largada, Camila chega, Macris na China, Karol Gatais bota no chão. E tira rapidamente a Valquíria do saque, marca o vigésimo segundo ponto do Minas. Muito espaço na paralela e a vibração bonita da Karol Gatais. Bom ver a Lorene de volta, saque viagem da Ana Cristina, Pridaroit, Macris na China, Karol Gatais. Karol Gatais, Karol Gatais de novo. Saque da Camila Mesquita, recepção da Amanda, Juma em suspensão, Valquíria, que defesa da Leia. Mergulhou a Amanda, mergulhou a Juma, a bola voltou, espetacular. Macris na China, Karol Gatais para acabar com a brincadeira. Belíssimo ponto do Minas agora, Marco Freitas. Mega Is também fazendo uma boa partida, né? Todos já sabem que a Mega ficou praticamente dois anos sem jogar, pesões seríssimas, entre elas o rompimento... Dois a um para o Sesc e Flamengo. Recepção da Pridaroit na mão da Macris, largadinha da Karol Gatais. Ponto de empate do Minas, dois a dois. Fez um bom saque em diagonal, Karol Gatais botando para baixo na China. Tem muita convicção no que ela faz. Fabiola fazendo a inversão, a Ana Cristina fica no bloqueio. Karol Gatais é o décimo sétimo ponto do Minas. Abre quatro de vantagem agora. Abre quatro de vantagem agora.